O Tempo Vem O Tempo Vem O Tempo Vem E Não Voltou Pra Me Fazer Feliz Então Cadê Você? Mas Não Faz Mal Pois Eu Me Calo, Tá Tudo Bem Eu Sempre Falo Cadê Você? E Nunca Mais Apareceu Aqui E Não Voltou Pra Me Fazer Feliz E Nem Ligou Cadê Você? E Nunca Mais Apareceu Aqui E Não Voltou Pra Me Fazer Feliz Então Cadê Você? E Nunca Mais Apareceu Aqui E Nunca Mais Apareceu Aqui E Nunca Mais Apareceu здесь E Nunca Mais Apareceu Ai Mãe Mãe E Nunca Mais Apareceu Aqui